Pesquisadores do projeto Aqua Verde de conservação de vertebrados aquáticos amazônicos acompanham desde agosto a temporada de reprodução de tartarugas no rio Solimões. Agora em dezembro, final do período de seca, chega também o período de desova na região. Os primeiros filhotes começam a nascer nos ninhos monitorados. Até o final de dezembro, mais de 6 mil filhotes de tartarugas, tracajás e iaçás, espécies que desovam nas praias e nos lagos da reserva de Marmirauá, no Amazonas, devem nascer. As espécies estão na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza de Espécies Ameaçadas. Nesta época de nascimentos, o trabalho termina com a coleta de filhotes para mensuração e pesagem, verificação de deformidades e análise de amostras sanguíneas.